Música São 11 horas e 5 minutinhos, estamos começando mais esta edição do programa da Comunidade, contando claro com a sua participação, você pode ligar 3307-3951-3307-3952, a Luana está fazendo transmissão ao vivo agora pelo Facebook, está na tua página Luana? Na página da Luana Lima, gente, você que está conferindo aí a página da Luana Lima, fica ligado que ela está fazendo transmissão ao vivo do nosso programa, não se esqueçam de curtir as páginas da TV em Tempo e do Agora e da Marcia Lasmar também, pode curtir, não tem problema nenhum não, curte também a página da Luana que está ali, olha, fazendo transmissão, ela está tentando buscar o sinal de Wi-Fi, olha aí, está caindo o sinal aqui, mentira, não está não, aqui o Wi-Fi funciona, que é uma belezura. Muito obrigada a você que está acompanhando mais esta edição do programa, 991-53-7959, é o nosso WhatsApp, para você que está aí do outro lado, mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar sua denúncia, porque a gente está sempre ligado com você que está aí do outro lado, principalmente para você participar conosco, denunciando, mandando vídeo, mantendo esse contato direto, você que está aí acompanhando o programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado também, ligando para a gente, 3307-3951-3307-3952, são os dois números para contato, para você também fazer a sua denúncia. Hoje tem Agora Premiado também, fica ligado, fica esperto, que hoje tem Agora Premiado, a gente vai já trazer para você a premiação do nosso Agora Premiado, lembrando que você tem que participar do Agora Premiado pelos nossos telefones, 3307-3951-3307-3952, tá? Nada de mandar mensagem pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não é para o Agora Premiado, o WhatsApp é para tudo, mesmo para o Agora Premiado, Agora Premiado só pelo nosso telefone. Nós temos vídeo hoje, cadê o Josemar? Está no meu ouvido, Josemar? Temos vídeo hoje, olha, não sei qual é a rádio que você está falando, mas não é comigo, vamos lá. Está nesse momento ali, agora! Nós temos um vídeo no nosso WhatsApp, você que mandou a sua mensagem, Stephanie, Jaffer, Stephanie, Jennifer, Stephanie, eu acho que eu sei quem é. Só para que, vamos colocar aqui a Jennifer, Stephanie, a Jennifer, Stephanie, aqui na nossa tela, lá da Aparecida. Meu Deus, ela perdeu um dentinho! Guarda o dente para a gente poder extrair células-troco! Não joga esse dente fora, que esse dente é valioso, Jennifer, Stephanie, meu Deus! Soltar de novo aí! Coloca de novo! Não, foi, acabei de entrar no dentinho! O seu canjo, não pode ser gostar que a gente... Te amo! Dona Glória! Você é muito engraçada! Eu sou muito engraçada! Eu estou morrendo de medo! Que corajosa! Olha, vocês que estão aí do outro lado, sabem que a gente tem aí várias histórias para contar acerca desse negócio de extração de dente de leite. Comigo era um trauma! Era um trauma! Eu pegava um chubastê desse tamanho de algodão, enfiava na minha boca, balançava, 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 eu ia assim com a cabeça, fazia isso, fazia isso, e dizia... Não, 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 não! Aí quando ela arrancava, ainda arrancava o dente errado, ficava mole lá dentro. Era horrível! Mas isso não acontece com a Jennifer. Jennifer super corajosa, acabou de arrancar o dente, fez questão de mandar um vídeo para a gente, para contar a história aqui. Jennifer, nós é que te amamos! Muito obrigada pelo carinho, viu? Estamos te assistindo aqui ao vivo, nossa senhora! 11 horas e 9 minutinhos, você que tem outros vídeos para mandar, faça como a Stephanie, mande também outros vídeos, que a gente está conectado com você que está aí do outro lado. Liga para a gente pelo 3307-39-51, 3307-39-52, o nosso WhatsApp também está ligadinho com você, o nosso Organizer Media. Não é essa, na realidade, a função dele, né? Mas a gente diz o Organizer Media, porque eu achei legal chamar de Organizer Media. Então, você que está aí do outro lado, fica ligado e se liga conosco no nosso WhatsApp. Nós temos muitos destaques hoje no programa da comunidade, nós temos Daniel Trindade! Dani! Eu vou te chamar de Dani. Pode chamar. Então, olha para ali que eu quero dar um look aqui no teu cabelo. Fecha aqui. Olha isso, gente. Porque não basta ser cantor, tem que ser fashion. Tem que ter a licha que tem no cabelo. Essa licha tem algum significado? Não, tem não. É só porque tu quis mesmo? É, eu gosto bastante. Vira aí de lado, olha ali, ó. Vai até atrás. Vai até atrás aqui, ó. Vai só de um lado também, tá, minha gente? Eu estou sumindo. De onde que tu és, Daniel? Eu estou vendo um sotaque. É daqui? Mas tem um sotaque meio diferente, foi criado em outro lugar. Meu pai é de Mato Grosso e meu empresário é... Meus empresários, um é Goiânia e um tem Gaúcho. Tu tem dois, é? Não tenho nenhum, olha. Não quer me dar um, não? Não, eu preciso de você. Um é de Goiânia, é? Isso. A da minha terra, minha terra. É uma terra boa, né? Muito show. Daqui a pouco tu vai cantar. Tem muito sertanejo, tem muita música romântica, tem sertanejo universitário, tem tudo aquilo. Inclusive vou fazer músicas minhas aqui. Autorais. Você ou foto também aqui no Rogênio. Tá ligado? Vamos lá, de novo. E hoje nós temos aqui no nosso programa da comunidade, Daniel Trindade. Tá aqui. Agora sim. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Vamos mostrar de novo o cabelo. Pega aqui, olha a lista aqui do cabelo. O Daniel, que tem quantos empresários mesmo? Tenho dois. É porque eu tava perguntando de onde vinha esse sotaque dele, né? Aí ele contou que ele é amazonense, mas que vocês nem ouviram o sotaque, né? Porque eu tava ligado o microfone. Daniel vai cantar? Vou, sim. Vai cantar a música sertaneja? Isso. Sertanejo universitário e vai cantar a música autoral? Isso. Muito show. Ele vai cantar agora, diretor? Não. Eu vou lá pra agora premiado. Fica ligado aí, vai aquecendo aí o gogó, porque a gente vai lá pra agora premiado. Porque a pessoa tem que olhar o microfone. Aí eu não olhei, é isso que dá, entendeu? Ele fala um monte sem microfone. Às vezes eu falo um monte sem ponto, mas aí também não interessa, porque eu já falei mesmo. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Olha o Carlinhos com toda razão, pode ter certeza. Carlinhos, vira pra mim e fala, cadê o cartaz? O cartaz que é o cartãozinho do Gostinho Caseiro de Vó. E na hora que eu desci pra procurar, eu disse, mas vai falando, tá certo, a gente não pode parar. Televisão é time, minha gente. Eu não tinha nada que ficar calada. Onze horas e treze. Sabe por que eu fiquei calada, Carlinhos? Porque o último presente que a gente foi entregar, né, aqui, o nosso agora premiado, o homem falou que eu falava muito. Agora eu tô com alguns minutos de silêncio, alguns segundos de silêncio aqui. Vamos lá, Gostinho Caseiro de Vó. Eu fui olhar pra ver se tava certo. Vale almoço, um super almoço, com aquele gostinho de comida que só a vó sabe fazer e não ensina pra ninguém. Aquele gostinho especial que faz todo mundo se acomodar na casa da vó e a casa da vó vive lotada porque a comida dela é uma delícia, você encontra no Gostinho Caseiro de Vó, que é delivery também, viu, minha gente? 3347-4774. Tá o fim de semana em casa, tá doido pra comer o feijão com arroz, aquele prato assim delicioso, que é comida caseira, você vai ligar pro 3347-4774 e fazer a sua encomenda. O Gostinho Caseiro de Vó fica lá na rua já por ar, na Praça 14. Fica ligado no Gostinho Caseiro de Vó que tem hoje no Agora Premiado, viu? Ontem nós recebemos aqui o Luiz Carlos que veio lá de São José e eu tive a grata satisfação de fazer foto com ele porque eu estava aqui, porque teve a festinha pra chefa, e a gente estava aqui e o Luiz Carlos veio com a família toda! Veio com a família toda, olha! Eram quatro pessoas, uma tá no forninho ainda, né? É a Caroline, o Otto, ainda tem essa coisa fofa que é o filho deles que estava aqui, tem mais um no forno sendo fabricado, tá quase pronto! Tava quase pra nascer já, porque ela disse que ela estava no oitavo mês, estava pra nascer, daqui a pouquinho ele nasce e vem pra esse mundo maravilhoso porque é muito bom viver nesse mundo! E olha só, eles vieram buscar o bolo ontem, que era um bolo prestígio, do gostinho caseiro, é, do... Muito bom, minha gente! Bolo da vovó Tereza! Do bolo da vovó Tereza! E aí eu quero foto, vocês comendo bolo, presta atenção, tem que mandar a foto, vocês comendo bolo. Então, o Otto que veio aqui, a Caroline, comeu o bolo, manda a foto, porque vocês saíram daqui já instruídos pra poder mandar a foto pra gente, viu? Bolo da vovó Tereza! Hoje é gostinho caseiro, de vovó! Ok! Você que tá aí do outro lado, sabe que a gente já noticia comida, né? Hum, eu adoro! Adoro comida! E hoje nós vamos receber aqui no nosso programa da comunidade Manaus mais saudável, Marcelo Belota, que já me desafiou ali fora, porque não é segredo pra ninguém, desculpa em mim, que eu estou torcendo para o Ivan Nascimento. E aí eu virei pro Marcelo Belota e falei que o Ivan vai ganhar, né Marcelo? Claro que ele vai dizer pra mim que ele tem que ser imparcial, porque são muitos competidores. Virou pra mim e disse, será que ele vai ganhar? Não sei. Será que ele vai? Mas olha a minha, que coisa, todo mundo, gente, todas essas pessoas que vocês estão acompanhando aí nessas fotos, olha aí, o Ivan correndo aí, dando sangue, literalmente, o pessoal fazendo bicicleta. Esse pessoal todo se encontra no domingo, às sete horas da manhã, porque tem que assinar presença. Quem não vai no domingo correr lá na Ponta Negra ou participar de qualquer competição que esteja acontecendo na cidade, a equipe ganha meio quilo. Então você imagina a cobrança da equipe inteira. Porque a gente sabe que a gente está fazendo aqui um desafio do Emy e do Ivan, mas os dois estão em equipes no programa Manaus Mais Saudável. Então é importante que todos vão lá pra Ponta Negra no domingo pra poder assinar lá a frequência com o Marcelo Belota, que não dorme no ponto e pega de perto igual cachorro brabo no calcanhar desse pessoal. E a gente vai trazer hoje os preparadores físicos, vamos trazer nutricionistas, vamos conversar pra poder dizer como é que está essa edição. É a quarta edição, é Ivan? Essa quarta edição. Como é que está o desenrolar dessa quarta edição? Domingo tem pesagem. Eita! Isso foi o Ed que aprontou, olha. E os dois estão numa briga. Ontem teve festa aqui. Pensa que eles comeram? comeram uma tapioquinha sem manteiga que foi preparada especialmente pra eles. Eita bagaceira, minha gente. Olha a cara, olha a cara de marginal dos dois, meu Deus do céu. É uma cara de meliante. Dois profissionais seríssimos perdem a noção quando estão juntos pra poder disputar pra ver quem perde mais quilo. Né? Já viu só isso? Todo mundo aí, minha gente, dando o ar da graça e hoje você vai conhecer um pouquinho, mas você que ainda não sabe, que eu não acredito, né? Mas você que ainda não sabe o que é o Manaus Mais, o programa mais saudável, o Manaus Mais Saudável vai saber um pouquinho e principalmente vai saber como é que está a equipe, todas essas equipes, hoje. O Marcelo já está lá com a equipe, tem uma nutricionista aí, está todo mundo aí e eu já estou é com medo. Onze horas e dezoito minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Bora lá, Daniel! Está com o gogó aquecido? É contigo! O programa da comunidade de hoje já começou, Daniel Trindade cantando muito hoje, vai! Que está solteiro, grita, que está solteiro, grita, eu tiro, só perigo, sacado, que é de amor. Que está solteiro, grita, que está solteiro, grita, avisa a mulher, Daniel Trindade que chegou e é para atorar no paredão. Vem, assim, ó. Dezoito anos, todo mundo perguntando por que você está solteiro e não está namorando. Amando de mãos dadas, dando beijo na boquinha, fim de semana dois e depois o cinema. Amiga, não soube, se eu já vivi desse seu jeito, no começo é bom, ainda posei o desespero, saia para tomar uma gelada, a mulher só brigava. Sim, ó. E se está aqui comigo, pega o copo e não esquenta, namora para quem, se ser solteiro é o esquema. A noite é na boate e quem pegar pegou, avisa a mulherada, Daniel Trindade que chegou. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, prefiro sofrer de sacado, que de amor. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, avisa a mulherada, Daniel Trindade que chegou. Dezoito anos, todo mundo perguntando, por que você está solteiro, e não está namorando, andando de mãos dadas, dando beijo na boquinha, fim de semana, dois de depois do cinema. Amiga, não soube, se eu já vivi desse seu jeito, no começo é bom, ainda posei o desespero, saia pra tomar uma gelada, a mulher só brigava. Senta aqui comigo, pega um copo e não esquenta, namora pra que, se ser solteiro é o esquema. A noite é na boate e quem pegar pegou, avisa a mulherada, Daniel Trindade que chegou. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, prefiro sofrer de sacado, que de amor. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, avisa a mulherada, Daniel Trindade que chegou. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, prefiro sofrer de sacado, que de amor. Quem está solteiro, grita, quem está solteiro, grita, se liga aí galera, vem. Daniel Trindade que chegou. Os oito anos todo mundo pra lembrando, porque você está solteiro e não está namorando, tá nada de mãos dadas, dando beijo na boquinha, fim de semana, dois e depois de sireninha. Amiga, não soube, você já vive desse jeito, no começo é bom e depois vem o desespero. Saia pra colar, o angelão da mulher só brigava.